Olá meus amigos, hoje é mais um dia de lida aqui na nossa fazendinha. Vamos fazer uma ração especial para os nossos porquinhos. E você ainda que não é inscrito aqui no canal, se inscreva e não perca os nossos vídeos. Toda segunda, quarta e sexta. Vídeos novos para alegrar a galerinha pessoal. É pessoal, um novo trabalhador chegou aqui na nossa fazendinha. Ele é um grande vaqueiro e além disso ele está cuidando dos porcos. Ele nos informou para trazer ingredientes prontos para fazer uma ração especial. E olha pessoal, que essa ração ela vai servir para vocês também aí nas suas fazendas para tratar dos porcos e engordá-los. Vou passar para vocês item a item e a quantidade. Preste bem atenção. Quando tratamos dos porcos somente com milho, o milho tem poucos nutrientes e os porcos não engordam. Então, nós decidimos fazer uma ração especial. Nesse caso aqui são 85 kg de quirela, que é um milho ralado, bem raladinho aí, bem triturado. Mais 15 kg de farelo de soja. 85 kg de quirela, mais 15 kg de farelo de soja. Também adicionamos mais 500 gramas de sal comum, esse sal de cozinha, e mais de 500 gramas de sal mineral, que é o sal que pode dar, aquele sal que pode dar para as vacas. Agora vamos pegar 3 kg de núcleos para suínos. Vocês conseguem encontrar esses ingredientes nas casas dos fazendeiros. Ok, meus amigos? O nosso núcleo para suínos estava dentro da nossa vasilha de ervilha, mas é núcleo para suínos, meus amigos. Depois que colocamos todos esses ingredientes, realizamos a mistura, fazendo a mistura bem homogênea para alimentar os nossos porquinhos. O que acontece? Vamos dar 250 gramas mistura dessa ração pela manhã para cada porquinho e mais 250 gramas dessa mistura na parte da tarde. E vocês vão ver o resultado, pessoal. Eles vão engordar de forma extraordinária, porque o farelo de soja ajuda demais, meus amigos. E olha só como é que eles estão comendo, ó. Olha como é que eles estão comendo aí, ó. Ó, está até gritando. É, meus amigos, essa receita foi o Edmilson Ardoni que disponibilizou ela para nós. Abaixo, na descrição do nosso vídeo, vou deixar o link do vídeo do Edmilson mostrando detalhadamente como fazer essa ração. E olha, pessoal, que os porquinhos estão gostando muito. Então, pessoal, o abraço especial hoje vão para as fazendinhas Chapéu do Gato, Fazendinha Dom Mateus, Fazendinha de Brinquedo JC, LC Miniatura 020 e a Fazendinha Agro Serra. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!